Olá pessoal sejam bem-vindos aos Minecrafts. Agora temos de passar um tutorial inteiro. Agora o tempo passa normalmente temos de acabar o nosso abrigo muito rápido. Agora isto vai ser um pouco mais curto porque isto é o primeiro episódio. Não, esquece isto. Tchau. Rápido, rápido, rápido. Temos de acabar o nosso abrigo muito rápido. O tempo passa normalmente. Agora isto demora dois minutos e tal. Já está a ficar de noite. Estou feita ao bife. Ai pá, estou feita ao bife. Acho que não. Preciso de partir troncos. Ainda bem que eu tenho coisas para criar. Eu acho que agora tenho que colar. Eu acho que agora tenho que colar. Isto é muito difícil. Acho eu. Tenho de fazer uma porta. Não, 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 não. Tenho de fazer uma porta. Ai ai, só tenho uma porta. Ai. Estou feita ao bife. Ovelha da caixa. Então. Então. Não, 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 não. Tenho de fazer uma porta. Talvez, pois, não podemos descer. Não, 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 não. Não pode descer. Não, 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 não. Então, nada. Vou mudar de câmera. Vais verem como é que eu sou Sou giro, não é? Tchau pessoal Nós temos mais outro episódio Tchau